E tá suave, tá legal, agora é duas da matina Acelerando o robozão, pô, é muita adrenalina Os pereco fica em choque, sabe que volta de ré Tô com o peito da Lacoste e o 12 molas no pé Os mandra que tão voando, nós é criado, é criado Fica falando da gente e não passa de um emocionado Dá um break falado, nunca quis ser meu amigo Hoje me tromba nos baile, quer tirar foto comigo Rapaziada lá, dá lado, sei quem são os de verdade Dá um toque nas amigas, sabe tudo, sem maldade Tamo partindo pro sul, jurere é a parada Hoje em dia dando marcha nas bebê que me gastava Agora a vida mudou, e o assunto é que eu tomá-la Só porque eu tô de Havaiana, branca na areia da praia Pega, estoura o Xandão, brinda pra comemorar Essa vida de artista tá difícil de lidar E tá suave, tá legal, agora é duas da matina Acelerando o robôzão, pô é muita adrenalina Os perreco fica em choque, sabe que volta de ré Tô com o peito da Lacoste e o 12 molas no pé Os mandra que tão voando, nós é cria, não é criado Fica falando da gente, não passa de um emocionado Dá um break falado, nunca quis ser meu amigo Hoje me tromba nos baile, quer tirar foto comigo Rapaziada lá, dá lado, sei quem são os de verdade Dá um toque nas amigas, sabe tudo, sem maldade Tamo partindo pro sul, jurere é a parada Hoje em dia dando marcha nas bebê que me gastava Agora a vida mudou, e o assunto é que eu tomá-la Só porque eu tô de Havaiana, branca na areia da praia Pega, estoura o Xandão, brinda pra comemorar Essa vida de artista tá difícil de lidar Tchau 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 Tchau